Música Amigos da Rádio Andaiá, Itajaí, no Sidney, e também cumprimentar os colegas que acabaram de sair aqui da Central Única dos Trabalhadores, Manuel e Licinho, que estavam falando sobre a reforma trabalhista. Bom, hoje eu vim aqui na Rádio Andaiá para falar um pouco sobre a palestra que vai ser realizada sobre segurança pública e também vou citar alguns pontos relacionados ao concurso da polícia. Porque atualmente, para que você ingresse nos quadros policiais, é necessário você passar por um concurso público. E para que você possa ingressar nesses quadros, você tem que ter uma dedicação, estudar, são várias fases. Concurso policial é composto de uma fase escrita, que é uma prova objetiva. Posteriormente, alguns exigem prova dissertativa ou não, que são provas que você tem que escrever sobre responder determinada questão de forma dissertativa. E posteriormente, existem outras fases, que vem a fase psicológica, a fase física, a fase de exames, fase de investigação social, fase de exame psicológico. Então, todas essas fases são importantes. Eu vou falar um pouco também sobre essas fases de concurso público para carreiras policiais, especificamente para carreiras policiais. Vou falar um pouquinho também sobre as fases para carreira policial da Polícia Militar, né? Como eu já fui policial militar, então dá para falar um pouquinho sobre isso. Já? Já, durante 12 anos. A experiência é boa nessa área ainda, polícia, né? Fui policial militar no estado de Minas, né? Fui soldado e fui cabo da Polícia Militar lá no estado de Minas Gerais. Muito bem. Quando é que vai acontecer o concurso aqui, doutor Felipe? Então, o concurso ainda não tem data prevista, né? Mas é o que eu sempre falo, para concurso público é sempre necessário estar estudando de forma antecipada. Não adianta esperar abrir o edital para depois começar a se preparar. Quem começou a se preparar primeiro, a possibilidade é maior, né? Consegue ganhar muito tempo à frente, claro. É que nem uma corrida, se você começa a correr antes, você chega antes, né? Então, o ideal é você sempre estar se preparando, enfim, né? Então, independentemente de ter saído o edital ou não específico aqui para o concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia, já é interessante o pessoal estar estudando e se preparando para que possa fazer uma boa prova assim que sair o certame, né? Então, é interessante a gente passar, né? Um pouco do que é necessário para aquele candidato se preparar e ingressar nos quadros. O senhor é professor de... Processo Penal. Processo Penal. Processo Penal, já dei aula de Direito Penal. Também, antes de vir aqui para Santo Antônio Jesus, eu era professor universitário lá na Unifeg, em Guaxpé, né? No sul de Minas. Durante quatro anos eu fui professor lá também. Psicologicamente... Sim. Como o senhor acha que a pessoa deve se preparar para um concurso para ser policial civil? Exato. Para que a pessoa, ela... Quando você entra num preparatório para um concurso público, quando você começa a se preparar para um concurso público, em primeiro lugar, você vai ter que fazer a abstinência de diversas... Diversas situações pessoais, diversas situações sociais que você costuma ter. Você já vai ter que se afastar, né? Afastar, que eu digo não totalmente, mas diminuir, por exemplo, o tempo que você ficaria em festas, o tempo que você ficaria à toa assistindo jogo de futebol, assistindo novela, assistindo filme, assistindo seriado, seja o que for. Você vai ter que utilizar aquele tempo que você utilizava para fazer outras atividades que não estudar, para estudar. Para estudar, se preparar fisicamente, porque o concurso policial exige as fases... Tem uma fase que é a fase física, que você vai ter que correr, vai ter que fazer barra, exatamente, que o Itajaí lembrou aqui, é o TAF, teste de aptidão física, que você vai ter que se preparar também para aquela fase. Então, você já vai ter que utilizar o seu tempo mais para os estudos e para a preparação física também, porque você vai ser necessário. Então, você acaba, de alguma outra forma, saindo um pouco da convivência dos amigos e da família. Não totalmente, claro que não, mas você acaba saindo. E você, quando começa a se preparar, você tem que mudar o teu psicológico e preparar ele para um... Vamos dizer, entre aspas, aqui, uma forma mais fácil para a população entender. Para uma batalha, porque são muitos inscritos, muitos candidatos, muitos candidatos preparados, que vêm de diversas partes, né? Os concurseiros de plantão. Os concurseiros de plantão, né? Posso até citar o meu caso, mesmo eu na época estudava, era concurseiro. Sou de outro estado, né? Atualmente sou baiano de coração, né? Já assumi a Bahia como meu estado de coração. Mas, vêm pessoas de, dependendo do tipo de cargo, do tipo de função, vêm pessoas do Brasil inteiro, né? Ou aqui, por exemplo, o caso da Polícia Civil. Eu sei que tem pessoas de outros estados também, mesmo nos cargos de investigador e de escrivão. Então, tem que se preparar, é uma batalha. E, às vezes, sozinho é difícil. Doutor Felipe, a gente está vendo hoje aí que a violência no Brasil, morrendo muitos policiais. Esse ano, nós estamos no meio de setembro, já morreram no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, 103 policiais da militar. Mas morre também da Polícia Civil. Claro, claro. Aconteceu em Itaparica, né? Itaparica é recente agora, né? Aconteceu. Ali, pergunto. Itaparica, não, perdão. Vera Cruz. Antes que a informação... Vera Cruz. O concurso público hoje, para a Polícia, especificamente Polícia Civil, que nós estamos falando aqui, do concurso da Polícia Civil, isso tem psicologicamente reduzido o número de concorrentes ou não? Não. Os concursos da Polícia só têm aumentado o número de concorrência. Cada ano fica mais disputado, cada ano fica mais difícil, tem aumentado o número de concorrentes, né? É uma profissão de risco? É. É uma profissão perigosa. Você vai lidar com arma de fogo, você vai lidar com prisões, você vai lidar com diversas situações que vão te colocar em risco. Um risco pessoal grande. Mas, para isso, vai ter uma academia de polícia que vai preparar aquele futuro policial para lidar com esse tipo de situação, ter um controle emocional, um controle psicológico, para saber atuar em campo e evitar com que ocorram baixas, né? A ideia do Estado é que nenhum policial morra, né? Nenhum policial sofra nenhum tipo de lesão, morra ou aconteça qualquer coisa com o policial. Mas, infelizmente, a violência acaba atingindo também a categoria policial, que é a categoria que protege, né? Em tese, a sociedade dos criminosos. Normalmente, o dia a dia, a gente conversando com as pessoas, quando a gente conversa comigo, o que é que a pessoa diz? Então, eu, Deus me livre, não tenho coragem de matar. E nem o policial, quando ele é preparado, ele não é preparado para matar. Ele é preparado para dominar, prender. Mas, nas últimas das alternativas, ele tem que defender a sua própria vida. E uma dessas alternativas é, para não morrer, ter que matar. Eu lhe pergunto, quando ele passa no concurso, que começa a se preparar para atuar como policial, há treinamento nesse sentido, psicologicamente, para preparar a mente dele para isso? Claro. Olha, uma das fases do concurso para policial é o exame psicológico, né? O exame psicológico, psicotécnico, que é feito por um corpo de profissionais da área de psicologia, né? Que vão avaliar aquele candidato e ver se ele teria perfil para aguentar determinadas situações, ser submetido a elas e saber lidar com aquele tipo de situação específica. Posteriormente, também, o ideal é que o próprio policial, quando ele vê que está em uma situação de estresse, que ele está em uma situação um pouco desconfortável, que está com algum problema relacionado à função, ele procurar ajuda, procurar ajuda psicológica, procurar a própria instituição. Dentro da própria instituição, vai haver o encaminhamento dele para setores psicológicos. Eu lembro, por exemplo, na Polícia Militar de Minas, aqui na Polícia Civil, acho que tem um ou dois psicólogos só, mas lá na Polícia Militar de Minas tinha por batalhão, tinha um psicólogo que era policial, psicóloga, psicólogo que era policial e atendia os policiais. Eu lembro que todo ano a gente passava por uma avaliação psicológica dentro da própria instituição para saber se você poderia permanecer armado, para saber se você tinha condicionamento psicológico para isso. Principalmente o uso da arma, né? Exatamente, porque o policial tem que estar preparado para uma situação de crise. E muitas vezes o máximo dessa situação de crise é ele ter que utilizar a força letal. A força letal, um disparo de arma de fogo. E ele tem que utilizar principalmente naquelas situações de legítima defesa, né? Em situações em que a sua vida ou de terceiro está sendo agredida, né? Por um criminoso, ele vai ter que atuar. E ele tem que estar preparado para atuar e neutralizar aquele agressor. O policial, ele tem essa legitimidade para utilizar a arma de fogo para defender a sociedade. Às vezes o criminoso, muitas vezes, pega o cidadão aí como refém. Exato. E quando a polícia vê que não tem outra alternativa, que o refém vai morrer, ele tenta primeiro vitimar o criminoso, né? Exato. O que acontece? Tem até um famoso filme, né? Agora eu não lembro o nome do nome, acho que é 747, aquela situação do ônibus do Rio de Janeiro, né? Eu só não lembro se é o número, eu até peço desculpa aí para os nossos ouvintes aí, porque às vezes para lembrar todas as informações é difícil. Mas, exatamente, a ideia é que ninguém saia ferido. Ninguém. A ocorrência ideal é o policial chegar, né? O grupo de policiais chegar num local onde existe a crise, né? E conseguir neutralizar aquele criminoso sem causar nenhum tipo de lesão a ele e, além de não causar nenhuma lesão ao criminoso, fazer a prisão dele. Fazer a prisão e fazer com que o refém ou qualquer outra pessoa vítima daquela circunstância saia sem nenhum tipo de lesão. E que seja feito depois de todo o procedimento criminal adequado em relação àquele indivíduo que foi preso. Esse é o ideal. Só que nem sempre isso é possível, Lélis. Aí que está o grande problema. Muitas vezes o criminoso coloca aquela situação de crise de uma forma que a vida de alguém vai ter que ser ceifada. Então, se a vida de alguém tiver que ser ceifada, que seja ceifada a vida do agressor. Não que uma vida seja mais importante que a outra, mas quem colocou a situação de risco e de crise foi o criminoso. E não a vítima. Então, vai ter que ser ceifada a vida dele. Ele tem que responder, né? Pelo crime cometido. Altemir está na ponta da linha, o policial Altemir. O Altemir, que é o grande policial lá da investigadora. Veriador, investigador. É, vereador, investigador. Altemir policial. O vereador Altemir policial. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lely. Boa tarde, Tino Alves. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Adaiá. Boa tarde, doutor Felipe, aí, nosso grande delegado titular aqui da cidade de São Tocorio Jesus. Eu venho aqui, Lely, dizer aqui a todos os ouvintes, falar do grande trabalho que a Polícia Civil vai fazer em São Tocorio Jesus. Aqui, juntamente com o nosso delegado titular, nosso coordenador regional, doutor Edilson. Onde, essa semana, nós tínhamos de circulação grande parte de um dos elementos que está assaltando a cidade. Isso é fruto do trabalho e desempenho dos policiais civis que vestem essa camisa, juntamente também com os policiais militares. Que tem feito um grande trabalho aqui em São Tocorio Jesus. E deixando mais a população mais segura em termos da segurança pública. Então, o vereador Altemir policial foi um vereador que foi eleito e que a bandeira foi a segurança pública. E, graças a Deus, nós estamos fazendo um grande trabalho na nossa cidade. para que a nossa cidade se acalme um pouco do índice de violência na nossa cidade. Desde já, agradeço ao doutor Filipe por estar aqui fazendo parte do setor de segurança pública na nossa cidade. Onde está fazendo um grande trabalho. Estou fazendo um grande grande trabalho, doutor Filipe. Boas vindas ao senhor, que o senhor tem feito um grande trabalho na delegacia lá. No pedido de prisão preventiva, no pedido de prisão temporária. E, até ano assim, de baixo direito, junto com todos os policiais lá na 4ª Corpão. Agradecer as palavras aí. Altemir, grande policial, faz um excelente trabalho há muitos anos aqui em Santo Antônio Jesus. É bem admirado pelo excelente trabalho que tem feito. Inclusive, agora já a gente percebe que, muitas vezes, eu mesmo preciso ouvir. Às vezes, uma pessoa que está difícil de ser ouvida, eu preciso prender alguém. Eu falo, Altemir, vamos lá, vamos prender. O Altemir dá um jeito, né? Junto com a equipe, com os outros policiais aí também da SIC, que são muito bons. Junto com toda a equipe aí dos investigadores. Eles pegam e traz o pessoal mesmo. A resposta é bem imediata. O Altemir faz parte dessa equipe aí. Tem realizado, em conjunto com a gente, um bom trabalho. É uma equipe, né? Todo mundo fazendo a sua função. E sem esquecer os nossos escrivães também, né? Estadiários, todo o pessoal que faz corpo aí da Polícia Civil. Mas obrigado pelas palavras, Altemir. Nós estamos juntos aí no combate à criminalidade. É isso aí, Lely. Quando a união das forças das polícias se une, as vagas mudarem e não se aproximam. Então, nós temos aí hoje o comandante, que comanda hoje o Tessumato Atel, com o técnico Nélio Irlanda, nosso coordenador regional do Tua Edil, o doutor Felipe, e toda a culpa dos policiais civis por ser militados, que se emana no sentido de trazer a paz e trazer a segurança de todo o posto da União. Então, o vereador Altemir aqui, que está parabenizando toda a equipe da Segurança Pública do Tua Edil e que nós estamos trabalhando, sim, para trazer a paz para todos os municípios do Tua Edil. Desde já, Lely, agradeço a atenção de vocês todos aí e a todos os ouvintes. Uma boa tarde. Boa tarde, um abraço. Muito obrigado pela sua participação. Está aí a participação do vereador policial Altemir ao vivo aqui no programa Andael. Gente, no oferecimento de Indamel, Indel Reis Metal. Está precisando de metal para sua construção ou reforma? Indel Reis Metal tem a qualidade e preço que você merece. Portões, esquadrilhas de alumínio, vidro temperado, forro PVC e muito mais. Indel Reis Metal, na rua Egídio Moreira, próxima à biblioteca, zap 991 18 1535, aqui em Santo Antônio de Jesus. Café Seu Jorge, esse é o melhor café da região. Quem toma jamais esquece. Puro, cheiroso, gostoso, que delícia de café. Café Seu Jorge, esse sim tem um gosto puro de café. O aroma sem igual e é por isso que todo mundo quer o café Seu Jorge. Biscoito São Benedito, irresistível, sabor incomparável, delicioso, esse sim. Biscoito São Benedito, sempre uma boa pedida. As vendas em todo supermercado da região e maiores informações 36314987 ou 2509. Doutor Filipe, a segurança pública, como é que o senhor analisa a segurança pública aqui na Bahia diante de tanta violência a nível nacional? Olha, Lélis, recentemente eu estive em Minas Gerais e tenho contato com os amigos policiais lá, mantenho contato com a polícia civil, conheço os delegados lá, conheço também os policiais militares. A gente percebe que o índice de criminalidade tem aumentado não só aqui, mas em quase todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Posso falar, por exemplo, na região que eu venho que é bem diferente daqui, mas também tem os seus problemas, aumenta-se alguns problemas relacionados à criminalidade, principalmente a roubos, né? Roubos, crimes contra o patrimônio, né? Em que o indivíduo precisa levantar um dinheiro de forma rápida, fácil e assim poder comprar droga ou poder pagar alguma dívida de droga, enfim, né? Porque em decorrência da crise do sistema, em relação à falta de empregos, acaba gerando essa maior probabilidade de outras pessoas cometerem crimes e assim consequentemente trazer uma sensação de insegurança, né? A polícia vai atuar como, vamos dizer assim, de forma popular, como última instância, não pelo sentido da palavra. como assim, quando falhou o sistema social de emprego, educação, cultura, lazer, todo o sistema social, aí o indivíduo vai partir para o crime. Aí quando ele parte para o crime, né? Não estou falando de todas as situações, claro que não, mas da grande maioria. Aí que a polícia vai ter que atuar para inibir que aquele indivíduo cometa o crime, ou seja, ele cometeu, atuar para repreender aquele fato que ele cometeu. Então a polícia vai atuar em última instância. Aqui na Bahia, de forma específica, também tem uma cidade, Santo Adão de Jesus é uma cidade grande, né? Médio para grande, 110 mil habitantes. Cidade bem movimentada, com comércio bem dinâmico. Então nós também estamos sujeitos a... O crime tem crescido muito aqui. Olha, eu vou falar que de imediato ele tem diminuído. Ele tem diminuído. Nos últimos meses ele tem diminuído. Nós tivemos um pico de criminalidade, foi uma situação complicada ali por volta de março, abril, maio. Estava um pouquinho mais... Estava bem mais agravado. Aí agora tem sido realizado uma série de prisões aí, tanto pela polícia civil quanto pela polícia militar, né? Aí com essas prisões a gente está conseguindo diminuir bastante o índice de criminalidade. Na estatística estamos verdes, né? Sim, está melhorando muito. Está melhorando muito. Aí o doutor Dilson hoje mesmo fez uma entrevista aí, com que ele delineou diversas situações de segurança pública, muito bem delineadas pelo coordenador. E deixa claro que a gente está fazendo trabalho árduo, né? Esses dias mesmo a gente fez o levantamento, vai, desde que eu estou aqui do começo do ano, foram 41 mandados de prisão cumpridos pela polícia civil. Então, com quantidade considerável. A polícia estuda essa questão de arma, por exemplo. Porque a gente vê blitz, polícia militar, blitz direto e prende, e a gente vê, tem sucesso. Prende armas, desarma as pessoas, mas não acaba. A arma não termina, rapaz, é horrível essa situação. A polícia estuda essa questão, como é que está chegando e tal. Claro, o que acontece, a gente faz a apreensão dessas armas, a gente encaminha para o fogo, consegue fazer a prisão dos indivíduos, né? É claro, a gente tem feito nossa parte, né? A quantidade de armas apreendidas é alta. Hoje mesmo teve uma, né? Apreendida aí, uma arma de fogo apreendida com uma... Uma cidadã infratora da lei aí do sexo feminino. Então, teve uma situação específica relacionada a uma apreensão de arma de fogo. Ontem teve duas armas de fogo, se eu não me engano. Então, é tirada de circulação diversas armas, né? O nosso pessoal tem feito o trabalho de tirar essas armas de circulação. Mas chegam outras. Tem um trabalho específico? Tem. Existe o crime de tráfico de armas. Muitas vezes existe o tráfico internacional de armas. Essas armas vêm de outros lugares. Até porque eu não conheço em Santo Antônio de Jesus um lugar que fabrique armas. Eu não conheço ainda, ainda. Porque se conhecesse também, a gente já ia dar um jeito, né? Pra ser bem sincero. A gente ia dar um jeito de resolver isso aí. Com certeza. Já ia fechar esse comércio que está ilícito. Mas, em relação às rotas, né? Pra chegar da arma. Tem um estudo, tem um trabalho. Só que é um trabalho que envolve polícias de outros estados. Porque muitas vezes vem de outros países também. E não vai vir via marítima. Raramente vai vir via marítima. Vai vir, por exemplo, vai ter que passar pelo estado de Minas. Vai ter que passar pelo estado do Rio. Vai ter que passar pelo estado de São Paulo. Vai ter que passar por outros lugares também. Pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, tem um trabalho, sim, em cooperação até com as outras polícias estaduais. E muitas vezes até com a Polícia Federal. Tanto é que, de vez em quando, se vê a apreensão de grande número de armas de fogo. É, mas é aquela situação. Mesmo apreendendo, ainda tem... Acaba chegando a arma de fogo para os criminosos. O senhor atribuiu aquele absurdo que aconteceu esse final de semana no Rio de Janeiro? Uma facção contra outra. Tiro de todo lado, de todo jeito. Infelizmente, é a guerra pelo tráfico, né? O tráfico é algo que rende muitos frutos, né? Rende frutos financeiros. Isso aí é notório, né? Toda a população sabe disso. Mas isso aí tem um preço alto, né? Se paga com muito sangue. Sangue. Paga com sangue dos próprios traficantes, muitas vezes, né? Haja vista a situação do Rio. É pago com sangue dos usuários, muitas vezes. É pago com sangue de inocentes. 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 É pago com sangue de policiais. Policiais. Então, é uma situação crítica, né? Mas o tráfico de drogas, né? Que é uma atividade ilícita rentável, acaba gerando todos esses problemas. Muito bem. São 13 horas e 56 minutos. O senhor tem mais alguns esclarecimentos, doutor Felipe? Não só convidar toda a população aí para participar da palestra, né? A palestra aí que vai estar eu, vai estar o policial Altemir também, que gosta também de falar da profissão, fala de uma forma empolgada. Vai ser interessante ouvir alguns relatos dele. Ele gosta de contar, às vezes, alguns casos práticos. Junto lá com o professor Marzinho, né? Homem do Chapéu. Conhecido aí com o pessoal também. Vai ser às 21 horas... Perdão. Vai ser no dia 21 do 9, às 19h30. 21 do 9 é quinta-feira agora. Às 19h30. A entrada é franca, não paga nada. E vai ser ali onde o Marzinho faz o curso dele, que é do lado do Shopping Itaguari, né? Aquele local onde o Marzinho costuma dar o curso dele. Ali bem próximo do Shopping Itaguari, às 19h30 desta quinta-feira. No lado da Roberto Santos ou da Luísa Aguero? Roberto Santos. Roberto Santos. Roberto Santos. Um pouco antes de chegar no Shopping Itaguari, para quem está entrando na cidade, né? Para quem está vindo pela via principal da cidade. Pouco antes de chegar no Shopping Itaguari, praticamente no mesmo passeio, né? Poucos metros antes da praça de alimentação, o curso ali. Muito bem. Uma primeira vez aqui ao vivo em nosso programa, pelo menos comigo, né? Com Lélis, isso. Com Itajaí, acho que foi umas duas ou três vezes, já, já, algumas vezes. É um prazer, viu? Prazer todo meu. Estamos desejando sucesso. Esperamos que... Obrigado. Não fique somente nisso. Que continue, que é bom esse trabalho de esclarecimento, palestra de esclarecimento na Itajaí. É muito importante para a nossa população, que só faz ganhar com isso. Lélis, me permita aqui, rapidamente, aproveitar a presença do doutor Felipe, mandar um abraço. Não vai dar tempo a gente passar a entrevista coletiva com o doutor Edilson, mas hoje o doutor Edilson completa um ano de retorno à quarta corpinha. Então, pra ele, os nossos parabéns desde já. Parabéns. Obrigado aí. Eu passo também os parabéns lá pro coordenador que tem realizado um excelente trabalho, é o doutor Edilson, né? Bem dedicado aí com a função de delegado de polícia civil, junto com a equipe, né? Mas é o que eu falei, é um conjunto. São os nossos investigadores, escrevãs, delegados, os delegados plantonistas, excelentes, né? Gosto sempre de citar o nome aí, o Washington, o William, Veloso e o Orlando, tem realizado um bom trabalho aí também, em conjunto com a gente. E é uma equipe, é uma equipe trabalhando em prol da segurança pública aqui de Santo Antônio de Jesus. A delegacia está de portas abertas, a gente coloca à disposição da população, a imprensa pode também fazer contato, ir lá perguntar, a delegacia está de portas abertas para que vocês tomem conhecimento dos fatos relacionados à segurança pública e que possam divulgar para a querida população de Santo Antônio de Jesus. Ok. Um abraço, sucesso, parabenizar o doutor Edilson aí, um ano, né? Depois esteve aqui como regional, saiu e agora retorna, já completando o ano e hoje parece que é um presente, né? Com o ano que completou o Santo Antônio de Jesus, sete prisões da Polícia Civil aqui, né? Parabenizar a Polícia Civil por essa ação muito bonita e bom para a sociedade. Ótimo. Um abraço para vocês, tá bom?